Bom dia, galera do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o nosso segundo encontro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, professora de arte e de religião do Educandar Menino Jesus de Praga. Então, vamos lá. Pessoal, de uma forma bem objetiva, nós vamos fazer uma revisão do que nós já vimos, tá bom? Para adentrarmos no conteúdo novo. Então, vamos lá. Vamos no livro de artes. Lá na unidade 1, nós vimos sobre arte europeia, medieval e arte românica, tá? Que a gente surgiu lá por volta do século XI, final do século XII, né? E ela tem como característica o quê? A arquitetura, né? E aí nós vimos as abóbodas de berço e de aresta, para chegar um pouquinho aqui mais perto, né? Dentro desse capítulo também, nós vimos sobre as iluminuras, né? Os afrescos, enfim. Na unidade 2, tem a arte europeia medieval, a arte gótica e suas influências. Esse capítulo em especial foi o que a gente mais trabalhou, porque nós assistimos o filme, né? O Corcunda de Notre Dame, e lá tinha todos os elementos da arte gótica. A catedral de Notre Dame, os gárbulas, né? Enfim, todos os elementos nós vimos. E aí, nesse capítulo 2, ficou como atividade de casa a páginas 144 e 145, que são as atividades que vocês teriam que responder. Hoje, particularmente hoje, eu vou enviar a correção dessas questões, tá bom? Não vai dar para a gente fazer a correção todo mundo junto, só nessa unidade. Porque hoje, nós vamos focar na unidade 3, que se intitula Música, Dança e Teatro na Europa Medieval. Unidade, capítulo que vocês vão amar, tá? Porque trata de dois temas interessantes. O momento medieval, a história medieval, né? E o teatro, né? Como o teatro funcionava nessa época, né? Como as pessoas viam teatro nessa época. Então, vai estar tudo bonitinho lá. Só que é o seguinte, eu não tenho só que dar o peixe a vocês, eu tenho que ensiná-los a pescar. Não adianta eu falar agora tudo para vocês, né? E nós irmos direto lá para a atividade, sem que vocês tenham se esforçado para conquistar esse conhecimento, né? Então, hoje, a primeira atividade da nossa aula, vocês vão fazer a leitura da página, para não ficar de costas aqui. Ler a página. 147. A São quatro páginas só, viu, minha gente? Não fiquem assustados, nem ficar aí brigando, reclamando. A 154. Logo depois que nós fizermos a leitura, nós vamos lá para o nosso grupo de estudos e vamos fazer a discussão e a explicação deste capítulo. E tem surpresa, principalmente para as meninas que gostam, a Alisa, a Gigi, a Paulinha, o John, e todo mundo aí que adora uma novidade, né? Então, olha lá. Eu não estou castigando vocês, olha só. As figuras das páginas são bem grandes, os textos são pequenos, esse daqui tem um quadro explicativo, que é coisa rápida de se ler, as figuras são bem interessantes, ok? Então, não tem tanta coisa, tá bom? Nós vamos primeiro fazer a leitura dessa unidade e depois nós vamos lá para o nosso fórum de discussão, onde eu postarei para vocês a correção da unidade 2, o final da unidade 2, e faremos a explicação e a explanação dessa unidade 3 do teatro medieval, tá bom? Sem querer também, se preparem que tem um desafio lá para vocês também, já já no nosso grupo de estudos, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.